Oi, gente! Mais um vídeo falando, só que hoje sem maquiagem e tá um pouco torto também. Gente, olha só, mais um vídeo onde vai ter pouca edição. É aquele vídeo que eu sempre falo pra vocês, tipo, precisava falar. Enfim, eu tô aqui fazendo esse vídeo pelo seguinte. Depois que eu fiz aquele vídeo falando sobre estarmos chegando ao fim, né? Contei meus sonhos pra vocês. Graças a Deus eu tive um retorno muito legal de vocês em termos de identificação, sabe? Das pessoas falarem que... Óbvio que eu tive muita crítica. Claro, né? Porque tem gente que não acredita e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas enfim, e aí vou falar o que aconteceu nas próximas semanas, né? Depois disso, depois daquele vídeo, a gente tem o podcast, né? O VacaCast, que acontece aqui agora, vai ser toda terça ao vivo. Mas a gente tava fazendo terça e quinta ao vivo. E daí eu entrevistei a massa sensitiva, né? E aí, só pra vocês entenderem um pouco, tá? O VacaCast, gente, ele é um programa que foi idealizado por uma equipe. Ele não foi idealizado pela Evelyn, né? Inclusive, eu fui convidada pra fazer o VacaCast. Eu não fui... A ideia não foi minha de fazer o VacaCast, tá? Então, assim, só pra vocês entenderem, tem toda uma equipe por trás. Tem uma equipe de produção, tem uma equipe de roteiro, tem uma equipe de assessoria. Tem uma equipe de convidado, né? Que cuida da questão de convidados. E a Márcia foi uma convidada que não foi minha. Eu só tô falando isso pra vocês, não pra justificar nada, né? Pelo que eu vou falar aqui pra vocês sobre as críticas que eu recebi. Podia ter trazido ela pro canal, pro VacaCast. Mas pra vocês entenderem que não é sobre só a Evelyn. Apesar do meu nome ser forte aqui, ser a Evelyn Hegley que assina as coisas. Não sou só eu que cuido das coisas, né? E daí, a Márcia Sensitiva, ela foi... Apesar de eu... Assim, eu sou muito fã dela. Porque eu gosto muito dela como pessoa, né? Apesar de não acreditar em previsões, né? Vocês me perguntaram, você acredita em previsões? Evelyn, você acredita em signo, né? E aí, eu não acredito, eu fico brincando, zoando com a questão do meu signo. Porque fala que é esquecido, que gosta de viajar, que é meio doido, não sei o que. E eu fico zoando que eu sou meio assim. Enfim, quando a Márcia Sensitiva veio no VacaCast, eu recebi uma enxurrada de crítica, gente. Uma enxurrada de crítica. Assim, muita. Mas muita. Tipo assim, ué, como que você fala de um dia de final dos tempos? E no outro dia, você tá recebendo uma médium, uma astróloga, né? Eu recebi muita crítica com relação a isso. E isso me fez pensar algumas coisas. E eu queria falar aqui com vocês. Primeiro de tudo, eu sou humana, tá? Eu não sou perfeita. Eu não sou... Deus. Né? E eu não sou santa. Então, assim, tô longe de ser todas essas coisas. Então, o que eu quero falar pra vocês? Se as pessoas que me julgaram acham que eu tô errada de ter trazido ela, de que eu deveria ter negado a produção, eu não tinha que ter trazido Márcia Sensitiva por ela não ser da minha religião e por ela não acreditar no que eu acredito, enfim, eu respeito. Mas, primeiro de tudo, eu quero falar pra vocês que todas as coisas que eu faço na minha vida, eu coloco pro Senhor e falo assim, Senhor, eu não quero errar. Eu não quero errar com essa pessoa, eu não quero errar com o meu público, eu não quero errar no que eu tô falando. E depois que eu recebi esse monte de crítica, apesar de ter pessoas muito agressivas, e é sobre isso que eu vou falar também aqui, eu falei, Senhor, se eu tiver errada em algum ponto do meu trabalho, de tudo que o Senhor me deu aqui, que essa voz que eu tenho na internet, que o Senhor me mostre. Porque eu não quero, eu não quero de verdade, eu não quero isso pra minha vida e pro meu trabalho, e pra minha voz, não quero. Mas, isso sou eu com Deus, tá? E eu não preciso ficar falando aqui pra vocês, então isso é meu íntimo com Deus, eu sempre tenho essa oração, isso não só com isso do meu trabalho, com coisas que eu faço no meu dia a dia, às vezes eu penso alguma coisa, ou tenho algum desentendimento com alguém, sabe? Eu, na mesma hora, o Espírito Santo me incomoda, e eu oro, eu falo, Senhor, isso não tá legal, eu não gostei dessa situação, me mostra o caminho que eu devo seguir, mas isso sou eu com Deus. E o que eu queria falar aqui é o seguinte, gente, a minha irmã, ela foi criada dentro da igreja, né? Com a mesma educação que eu tive, com a mesma educação religiosa que eu tive, né? Com a mesma base cristã que eu tive. E a minha irmã, em um determinado momento, ela se revoltou com a igreja em si, por conta desse tipo de julgamento. Na Bíblia tem um versículo que fala que eu não vou... Peraí, vou pegar, porque é melhor a gente falar com embasamento. Na Bíblia fala assim, Mateus 7,15, tá? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então é forte isso aqui, sabe? E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque uma das coisas que fazem parte do final dos tempos é parecer muita gente falando em nome de Deus. Tem até um versículo que fala, muitos falarão, né? Falarão no nome do Senhor, mas são falsos profetas. Mateus 24,5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e muitos enganarão. Então, numerosos os falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Às vezes, tudo para mim aqui, quando eu venho fazer um vídeo para vocês, é trocando uma experiência. Às vezes, essas pessoas que me julgaram, né? Por eu ter trazido a massa sensitiva no programa, tudo. Às vezes, tem uma pendência muito maior para ser resolvida em casa, uma falta de um perdão, uma briga com o irmão, né? E, às vezes, é uma pessoa que não está fazendo nada para poder pregar o Evangelho. Não está fazendo nada para falar com as pessoas. Às vezes, é uma pessoa que posta versículo da Bíblia. Mas, no dia a dia, é uma pessoa que atormenta a vida dos outros, que atormentou a minha, algumas pessoas. Mas, assim, de verdade, eu queria falar uma coisa para vocês. E eu não estou falando isso para me justificar de nada. Porque eu não devo satisfações a ninguém. Eu não devo confissão, sabe? Eu não devo confissão dos meus pecados a ninguém, a quem quer que seja, a não ser a Deus, né? Eu não estou falando aqui para me justificar ao homem, né? Aos seres humanos, às pessoas que estão me seguindo. Jamais. Eu estou aqui para dar uma palavra mesmo, depois de tudo isso que eu vivi. Porque, para mim, tudo aqui vira um vídeo. Vira uma palavra de entendimento. E eu acho que é uma coisa que a gente pode aprender. Eu peguei todos os comentários e li todos. Li todos. Eu li todos. Alguns eu respondi. Alguns eu rebati. Alguns eu fiquei quieta, né? Mas, alguns, com muito amor, eu olhei e falei, cara, você tem razão. Nesse ponto aqui que você tocou, você tem razão. E eu, ó, ouvi, botei no meu coração, orei, Senhor me mostra. Alguns, com muito amor, eu peguei. Alguns, com muito apontamento, eu falei assim, caraca, a pessoa usa o nome de Deus para agir como o diabo quer. Porque quem é o acusador é o diabo. Vou provar. Tem um estudo que eu li, que ele começa assim, um estudo falando assim, Satanás procura nos acusar e nos derrubar constantemente, nos dizendo que somos inúteis. Um dos principais objetivos de Satanás é nos acusar, colocando diante de nós todos os nossos pecados, na esperança de que nos afundemos mais profundamente no desespero. Então, assim, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu vivi uma situação que eu vi exatamente isso aqui que eu acabei de falar para vocês. O diabo, ele faz você pecar. E quando você peca, ele fica jogando aquele pecado na tua cabeça para você sentir a pior pessoa do mundo. E aí você se arrepende, mas você tem vergonha de ir para a igreja. Começa a não querer mais ir para a igreja, porque você fez aquele pecado. E aí você começa a entrar num círculo vicioso que ele consegue te afastar de Deus. Eu vivi uma situação dessa bem próxima, uns anos atrás. É porque eu tenho uma cabeça muito boa. Eu tenho uma cabeça muito boa. Eu falo assim, eu muito obrigada por todo o entendimento que o Senhor me dá. Muito obrigada por esse entendimento espiritual que eu tenho. Que eu, sinceramente, eu sei separar muito bem as pessoas de Deus. Quando eu falei para vocês que a minha irmã teve uma época que ela se revoltou com a igreja e com Deus, de ir para a igreja, de tudo, por conta das pessoas, é porque talvez ela não tinha tanta maturidade para saber lidar com isso. E ela era muito nova, ela engravidou cedo. As pessoas acusaram ela de ter pecado, excluíram ela da igreja. Então, assim, na época era muito comum acontecer isso, né? Para as pessoas que já são crentes de raiz, sabem que isso antigamente era muito comum. Enfim, mas eu falo para vocês com toda a certeza do mundo. Eu tenho uma maturidade espiritual que eu sei separar pessoas de Deus. Para mim, se vocês acham, se as pessoas, vocês que eu digo, as pessoas que me criticaram e, ó, acabaram comigo lá depois do programa, essas pessoas que fizeram isso, eu sei separar muito bem de Deus. Isso aí não vai fazer eu me afastar do meu caminho. Isso aí não vai fazer eu me sentir a pior pessoa do mundo. Pelo contrário. A única coisa que isso me faz é me deixar mais forte e eu saber que eu posso ter um Deus, que eu chego para ele e falo assim, Senhor, se eu estiver errada, me mostra o que eu estiver fazendo que não está agradando a Ti, que o Senhor me mostra. E foi isso que eu fiz. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui só para falar uma coisa para vocês, como eu falei aquele versículo lá da frente. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. É sobre isso. A minha palavra que eu tenho para vocês hoje aqui não é para me justificar de nada. É simplesmente para falar para vocês que quando você vê alguma pessoa que está fazendo algo que você acha que não está legal ou de repente ela está indo por um caminho que você fala assim, caramba, vai se perder, hein? Vai se perder, não está legal esse caminho, não. Quando você vê alguém que possa ter feito alguma coisa que desagradou a Deus, enfim, alguma coisa que seja errado, né? Ora por essa pessoa. Se você tiver que falar com essa pessoa, ora antes. Pede a Deus para te dar sabedoria para como você vai falar com essa pessoa. Porque uma coisa eu vou falar para vocês. Se você usar de acusação, que é do diabo que eu já falei para vocês, isso aí não é de Deus. Deus não quer você apontando o dedo na cara de ninguém. Porque você não é melhor do que ninguém. Você não é mais crente do que ninguém. Você não é mais santo que ninguém. O teu lugar no céu não é melhor do que o de ninguém. Se você usar alguma palavra, ou qualquer coisa que seja, ou atitude, e você conseguir atingir essa pessoa, e essa pessoa se desviar do caminho do Senhor, você vai ser cobrado. Vai ser cobrado em dobro. Eu lembro que minha mãe, quando a gente era pequena, ela falava assim, a gente tem que falar de Jesus. A gente tem que usar o nosso tempo, a nossa voz. Isso nem era conhecido, tá? Eu era criança. Minha mãe falava, a gente tem que usar a nossa voz, a nossa disposição, para pregar o Evangelho. Para falar do Senhor, para falar de Deus, para as pessoas. E cada pessoa que a gente ganhar para Jesus, cada pessoa que a gente conseguir fazer com que ela acredite no Senhor, que ela aceite em Jesus, e que ela saiba que Ele morreu para nos salvar, e que Jesus vai voltar para nos buscar cada pessoa que a gente conseguir, cada alma. Ela sempre falava isso, cada alma que a gente ganhar para Cristo, Ele vai colocar uma pedrinha preciosa na nossa coroa. Minha mãe sempre falou isso para mim. E eu ficava assim, pensando. Falei, caraca, galera. Como é que será que está a minha coroa, hein? Será que minha coroa está com pedrinhas? Pois bem, então, pensa na coroa, minha filha. Esquece o que eu falei daqui do programa da Márcia Sensitiva, de mim, de quem me criticou, falando para vocês, tá? Que aqui agora, a gente está falando aqui, teste a teste aqui. Se na tua vida, você pode ser bênção, seja bênção. Se você não é para ser bênção, meu amor, se esquiva, passa direto, seria melhor você nem ir. Se as pessoas que tivessem perdido o tempo delas para vir me atacar, apontar o dedo na minha cara, perdesse esse tempo, que na verdade não seria perder o tempo, seria investir o tempo em mandar uma mensagem para um monte de gente na internet, né? Pegar as pessoas que estão lá comentando aleatoriamente e pregar a palavra de Deus e falar de Jesus. Ou então, sai da internet, caca teu folheto, vai pregar do amor de Deus, vai para a rua, vai fazer uma obra social. Se cada pessoa perdesse esse tempo, ao invés de acusar, me acusar, e acusar outras pessoas, que eu sei que esse povo que acusa um, acusa todos, né? Deve estar na internet o tempo inteiro, causando e olhando se a coroa do irmão está com mais pedra do que a dele, entendeu? Se as pessoas perdessem esse tempo para falar do amor de Deus, eu acho que Jesus já tinha voltado, porque na verdade, Jesus está esperando todo mundo ter ouvido falar do amor de Deus, né? E aí, as pessoas estão perdendo tempo em julgar as outras pessoas. Assim, eu não fiquei triste, porque eu falo para vocês com todo o carinho do meu coração, com toda a sinceridade do meu coração. Cada coisa que vocês falam para mim, eu jogo para aqui dentro do meu coração e falo assim, ou me mostra, se eu estiver errada, ou o que eu estiver errada, tá? Eu não sei se vocês, falando agora sobre mim, sobre a polêmica que teve toda da massa sensitiva, de eu ter entrevistado ela, tudo, eu não sei se vocês assistiram o programa, eu já deixei bem claro, falei para ela também, que eu não acredito, né? Nas coisas e tal. Eu não acredito em previsão, né? Eu não acredito em... Esse negócio de mapa estranho, eu não acredito nessas coisas. Na verdade, até zoa, como eu falei para vocês, eu zoa com o negócio de signo, mas eu também não acredito, né? Eu acho que cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, meu pai era gêmeo, de signo de gêmeos, e minha mãe é gêmeo. Eles eram opostos. Então, assim, esse negócio, eu falo brincando que eu sou parecida com o signo de sagitário, mas o meu pai e minha mãe eram opostos um do outro. Meu pai acalmaria em pessoa, dedicado, super centrado e organizado. Minha mãe, doida, entendeu? Super desorganizada em termos de... Ela é muito organizada e limpa, tá? Pelo menos de Deus, ela vai falar que eu estou chamando ela desorganizada. Mas ela é super doida com os horários, não está nem aí, pede Uber, esquece que pediu Uber. Então, assim, eu nem acredito, tá? Nisso. E eu falei isso para ela, e eu perguntei para ela se ela acredita que Jesus está voltando, sabe? Eu falei várias vezes para dar a Bíblia para ela lá no programa. Então, assim, eu sei que é muito fácil você olhar de fora e julgar, mas não sou eu, Evelyn, que estou falando, não. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e à medida que usarem, também será usado para medir vocês. Vocês serão julgados também, porque vocês também não são perfeitos, né? E outra coisa, a salvação é individual. Para de se preocupar com a salvação do outro, se o outro vai se salvar. Você pode se preocupar na questão da salvação do outro e pregar para a pessoa. falar do amor de Deus e falar sobre as coisas que você sabe e tal sem encher o saco também, né? Na medida do possível, agora julgar. Ih, ó, vai para o céu não, hein? Ó, tu vai para o céu não. Tu vai ser, ó, você não vai não, porque você está saindo, você está fazendo... Olha, minha mozinha, se tu usasse a tua voz aí, se tu as em superioridade aí de maior pessoa do mundo, de maior conhecedor da palavra, se você conseguir fazer uma pessoa se afastar de Deus por causa disso, você será cobrado. Tá bom? É isso, gente. Hoje o vídeo era mais para falar sobre isso. Não vamos julgar. Ninguém. A gente tem que orar pelas pessoas. O mundo está tão sem amor, sem carinho. O que a gente pode fazer pelas pessoas é ter amor, ter empatia. E quando eu paro para pensar em tudo que está acontecendo, eu vejo que tudo fica tão pequeno, perto de tudo que está acontecendo. A única coisa que eu quero, de verdade, foi até isso naquele vídeo que eu falei que a gente está chegando ao fim, é conseguir falar com mais e mais pessoas para que elas possam ter a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para que quando Ele volte com poder e grande glória, a gente fique feliz. A gente não fique triste. Como eu falei para vocês, tem muita gente com medo de que, quando eu falei para vocês, que está chegando ao fim e que, meu Deus, uma crise de ansiedade... Calma, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Se você crer em Jesus, não tem por que ter medo, meu amor, porque Ele vai voltar e a gente vai ser feliz porque a gente está vivendo um caos, gente. Pelo amor de Deus, a gente está vivendo um caos. E é isso, não vou me alongar muito não porque se deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã, tá bom? Se você tem alguma outra dúvida, se você quiser que eu faça algum vídeo sobre outra coisa, pode deixar o comentário que eu faço. Eu não podia deixar de fazer esse vídeo sobre essa polêmica porque realmente foi uma polêmica. Não foi nem só pela polêmica que eu vim fazer, eu acabei dando uma palavra para vocês. Vou parar de julgar as pessoas e olhar para a nossa própria vida porque a gente tem muita coisa aqui para a gente consertar. Você já fez aquela oração que eu falei para vocês lá naquele outro vídeo? Ora e pergunta a Deus se tem alguma pendência para você resolver? que Deus me mostrou a minha. Eu ainda não cumpri, não. Ah, vou cumprir em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.